Mais um rolê na quebrada aqui do monte em Cachoeira Olha só que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse canal do YouTube Cine Comum Oficial, se não é inscrito inscreva-se, toque o sininho e vamos ver o vídeo Tô no pico, no monte aqui em Cachoeira, chamado Monte, né? Aqui, pra você ter uma ideia Olha, sacou? Ali é a cúpula da estação, tá vendo? A ponte lá embaixo Esse aqui era um campo aqui, tá cheio de mato Cidade da Sacramentina e tal, o fundo da Sacramentina Aqui a frente, junto com a estação, né? E o riozão lá embaixo, ó A cidade vista por esse ângulo, entendeu? O pessoal pediu pra dar um rolê, olha o rolê aí O sol Isso é Cachoeira, lá E o rio Paraguaçu, né? O grande rio Pô, assim, daqui do monte Os índios viam quem é que tava chegando e tal Né? Chegando lá pro rio Teve muitas invasões aí, holandesas, um bocado de coisa aí Todo mundo queria tirar uma lasquinha, até hoje querem ainda, né? Uma lasquinha do nosso Brasil As nossas florestas, dos nossos rios, né? Do nosso ouro Dos nossos diamantes São nossos Vamos que vamos Ó, pai, que bonito São Félix, lá, né? A nossa cidade com a irmã, né? A ponte, ó A serra que leva a Muritiba, tá vendo? Olha essa mansão, cara É, São Félix E aqui Cachoeira, Bahia Rio Paraguaçu Que beleza, que legal Hein? Muito bom, hein? Massa, galera Panorama agora, hein? Pronto Então Fechamos aqui Nosso vídeo Massa Valeu Tchau Tchau Obrigado.